Ei, rapaziada do Facebook, piei, piei Vou rimar pra tu ouvir, curte aí, Twitter, segue lá Eu tô com os cria fazendo uma rima, então vou responder pra nego não se frustrar Um Brasil melhor, quero pra mim, pra você também, e pra Samantha Zé, neném Então chama a novinha que eu adoro o Mervin, bebeu a maniquem O meu dente saiu correndo, perdi a amizade, mandando aquele momento de uma mina muito legal Vagabundo comentou o amor, e eu falei pra ela que era caô Lá quando o Daburá chegou, falou no meu ouvidinho arrepiou, o pretinho se apaixonou Porra, pega a visão menor, depois chegando o mano, rimando, olha só Ingrid Santini, filho é o caralho, eu prefiro mesmo fumar vários baseados Juntou com um papatinho, com um morote, e se eu não gostou menor, vai sentar no poste Volta meu amigo, sem corrupção, porque isso daqui é tanque, só tem união Só tem união, pode travar, não me grudo nada, tira foto, não paixar Fala no telefone, é lá, me ligam, me ligam, me ligam, me ligam, eu veto, cê sabe né Porque mano, eu sou Pelé, porra, não vou dar pra pôr de mané Chato pra caralho e ficar vendo isso daqui, então não vou fazer a mesma função de um MC Calma Paula, eu joguei o celular pra lá ver cara de gay Nego drama, me olhando feio, eu sei Tô suando o suquinho de nescau pra você beber e lamber Eu sei que tu gosta quando eu mando a rima foda Vai dar várias curtidas, então compartilha e pra ora Quando eu mesmo sair, você vai curtir, vai querer ouvir sua pele MC Assim, isso nunca vai ter fim, neguinho Deixa eu rimar mais, porque eu sou sagaz Pro meu mundo eu quero a paz, muitas minas gatas demais Muita coisa pra fazer, muito beck pra fumar, muita mina pra transar, muito lazer, piscininha pra mergulhar Não gostou pra se fuder, muita métrica menor, deixa eu te explicar Olha só, nunca vai cheirar, porra, se quiser rola, ló, ló Porque o bagulho é loucão, MZ, meu pai, então o Zana é minha mãe Estourei o champanhe na canta, ontem foi meus irmãos Cheguei um amigo do nada, mandando a rima flipada Que vagabundo fica de cara quando eu mando assim É muito flow, é muito rápido Então eu vou rimar devagarinho Pra você entender, compreender Eu sofri, mas você gostou de me lambir Não vem se fuder, não vem se fuder Porque hoje pela zona vai comer você Ah, me lembrei de um bagulho Que me comentou aqui Aqui, aqui Aqui Que era pra eu falar Da preta que aqui Eu já comi, comi, comi Larissa Roberta Não é Nunes, é a Francisca Carro É outra mina, mano Apavorou Alguém bolou Acho que PLS fudeu Nove meses passou e um bebê nasceu O bagulho é sério Não dá vontade de parar de rimar Porque eu rimo muito E vagabundo sempre quer me criticar Guetô, vamo parar com a palhaçada Eu sei que você quer ganhar curtida Só que hoje em dia você não vai conseguir Porque os MC daqui acabam com a tua vida Foda-se o que você fez no seu passado Eu sou o futuro Nova geração Não adianta Cê falar dos meus aliados Porque aqui tá geral junto Não é igual a corrupção O outro E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.